Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é o Guido, sejam bem vindos a mais um vídeo do canal, desta vez um vídeo sobre o meu, o seu, a nossa cesta do invocador, que maravilha hein, então vamos ver o que iremos tirar hoje da cesta, iremos invocar aqui alguns pergaminhos místicos, e não iremos, né, ainda estamos no evento que é válido até dia 30, mais dois dias aí, e não irei gastar aqui, é, o pacote aqui né, que é o especial aqui, eu não vou precisar comprar os Angel Mons, porque eu até tenho, eu não ia fazer o invocador, é, né, eu não ia fazer essa invocação agora galera, é, porque eu tenho muito monstro ainda e não estou precisando de food, tá, Mas, para manter o ritmo do canal, etc, né, e aproveitar aí os, os prêmios que foram gratificantes, né, então pensei assim, ah, vamos tentar, né, ver o que que deu aí, já que deu bastante pergaminho, mas esse vídeo aqui vai ser bem curto, é, não vou fazer muitas piadinhas, Porque, olha só, eu estou com 81 monstros, tá, tô tentando dropar, é, Focus e Swift por Bernard, e tô tentando dropar Focus e Swift por Beladion, tá, é, tô tentando focar aqui pro Beladion, velocidade e HP no sub-status, né, ou no status principal, A ideia era a 2 e a 4 e a 6 ficar como HP mesmo, já que ele de suporte, né, e ali veio precisão, como vocês podem ver, né, do Beladion, mas, pensei assim, cara, não veio nenhum Swift de precisão, tá bem difícil, né, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó, das runas mais ou menos, ó, então, tipo, cara, as outras não vem sub-bom com HP porcentagem ou precisão, HP porcentagem e precisão, né, aí eu pensei assim, ah, Não vou pegar, né, cara, que nem esse daqui, ó, coloquei mais 3, e ela, em vez de subir HP, subiu taxa crítica, entende, aí complica, a outra já tem 5% lá, e eu tô participando de um evento, que ela tem 2 de precisão, né, mas eu tô participando de um evento pra o parruno, então só amanhã, que daí eu ganho um tiquezinho lá, né, que tem um evento aí, que ele vai dar algumas coisas boas, né, esse daqui é de ataque e precisão, esse daqui eu subi só de dano, Daria pra colocar isso daqui, não, cara, porque tem flat ali no HP, né, e, enfim, aqui tá tendo um evento aqui, que é válido até o dia, que é o evento do Kiss, né, não é do Kiss Kiss, mas é do Kiss, 11 dias, válido até dia 10 do 5, Então eu já peguei aqui, né, eu fiz 5 aqui, ó, 5 tickets, é o que eu consegui tirar, não sei se eu vou conseguir tirar 30 tickets, cara, mas boa sorte pra mim, né, cara, aí já pego mais 300 ali, ó, pego mais 3, enfim, Se dá, dá, se não dá, dá aí paciência, ok? Então vamos invocar aqui, galera, é, hoje acho que vai rolar aí um pergaminho de luz escuridão, ó, que maravilha, né, eu não sei mais o que eu preciso de luz aqui, mas vamos nessa, Vamos começar aqui evocando os pergaminhos místicos mesmo, eu vou, eu acho que eu vou dessa vez, como da outra eu evoquei 10, né, eu vou evocar aqui só uns 8 e tal, vamos ver se vai sair raio, não saiu, opa, veio o Fud, muito bom, Eu já tenho esse lobisomem, vou ver se só se eu não preciso de mais um lá, mas aí eu pude, Fud pro meu Isshir, é, vamos ver o próximo pergaminho, raio, 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 não veio, raio, que triste, Ah, veio mais um Mavi, fude pro meu Mavi, ok, é, eu também tenho bastante pedras de evocação exclusiva, eu nem sei o que que tá rolando na evocação exclusiva, Oh, cara, tem um macaquinho que eu quero, tem a Shazum, que eu não lembrava, tem a Hellade, cara, ela é muito forte, mano, dá pra ajudar pra farmar ali, Que nem o Debodio, cara, que nem o Debodio, dá pra fazer alternado, né, tipo 2, 1, daí seriam 8 evocações, ih, deu ruim, Eu não sei se eu, ah, vai virar Fud de alguma coisa, ou se eu não precisar dele pra invocar outro monstro lá, né, Aí volta pro Bístico aqui, pá, vamos ver, raio, 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 é, não tá vindo raio hoje, hoje tá meio fraco o movimento, Ah, acho que eu não preciso desse cara aqui pra nada, Fud, Daí mais 3 desse daqui, daí volta com uma Pedrinha, O Berman, beleza, Fud, porque eu já tenho o Berman mesmo, Pra evoluir os monstrinhos que eu preciso evoluir, Eu fico imaginando, tipo, quando você tá com todos os monstros, tipo, Oh, só veio a bolsa bosta, pô, dei um Light 5, Oh, Barão, Mamute de novo, Eu vou, eu tô upando o meu lá, cara, ou tô usando o de Fud, né, mas enfim, Como você não tem espaço, você vai usando no que der e vier, entendeu, aí já é, Opa, veio o Inferno, mano, Ah, legal, ó, acho que o Medidor de Tectos ele é de 50%, E aumenta a chance deles acertarem o golpe o Bístico por 3 rodadas, mas valido por 5 rodadas, Fura o inimigo, Mas eu acho que o Inferno eu não precisava dele de água, cara, não lembro, Vamos invocar 3 dessa daqui, Mas, como, né, eu não preciso mais de nenhum monstro ali, só os Night 5 mesmo, Freakstein Food, Só o que presta mesmo é o de fogo, cara, então, E daí a última aqui, vamos na sequência, então, vamos na sequência? Pá! Nossa, raiu na pedra, Que demais, cara, Vamos ver o que veio, Ah, o Neostate de Fogo, Aí, gente, Tem uma delas, cara, Que é fodona, Eu não sei se é essa daqui, Que demais, cara, Veio na pedra, Você é louco, Remove todos os efeitos maléficos entre os aliados, Depois disso, Ou era azul mesmo, Que era fodona, Todos os efeitos maléficos do alvo, A barra de ataque de todos aliados aumenta em 20%, Porra! Maneiro! E aqui é igual a todas as minhas stats, né? Ela é de suporte, Exatamente, É, cadê aqui? Aqui, ó, Se eu não me engano, São, acho que todas de suporte, Cara, Ema, Lisa, É, Peguei a Lisa, Silvia, Elyia, Olivia, Mas eu já peguei a Ema, Ema é a healer lá, Mas, cara, Eu tô com, Nem sei se eu vou conseguir upar, Tipo, Legal, cara, Provavelmente, Cara, Remove todos os efeitos maléficos, Elyia depois disso, Três anos, Elyia depois, 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 Ali, Mas acho que vai virar food de alguém, Cara, Não sei não, Saia de fogo aí, Opa, Não é aqui, Porque eu tô sem tempo de jogar, Não é que eu tô sem tempo de jogar, É que realmente tá demorando, Tá demorando mesmo, Vamos ver aqui, Nossa, Cara, Gelei, Opa, Mais um pinguim food com margem, Ou food com outra criatura, Depois desse aqui, Eu vou invocar o LD, Vamos ver o que vai vir lá, Vikens, Vikens, Beleza, Vamos invocar, O pergaminho, De los escuridós, Vamos ver, A bela não precisa vir, Cara, Não sei o que, Pedir aqui, Puta merda, Cara, Outro magio, Só que de luz, Ataque o inimigo, Duas vezes, Com golpe rápido, Como ataque, Ataque diminuindo, A velocidade de ataque, A defesa, Cara, Só o mave é bom mesmo, Mas o resto aqui, É meio bosta, Ataco o inimigo, Duas vezes, Com golpe rápido, Com cada ataque, De menina, A velocidade de ataque, A defesa, Por dois rodados, Então tá, Né, Paciência, Mais dois aqui, Místico, E vamos acabando aí, O vídeo, Galera, Espero que vocês tenham gostado, Eu sinto muito, Se ficou ruim, Mais uma dessa, Cara, Bom, Então tá, Né, Martial Cat, E o último, Místico, Raio, 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 Não veio, Raio, Eu acho que tô ficando viciado nisso, Ah, O gelei, Pensei que era o, Rufus, Não é Rufus, Rudus, Ah, Era o Elite Divina, Cara, 3 da morte do inimigo, Com o vento do Silvestre, O dano aumenta, Enquanto seu HP de inimigo, E o tempo de repressão, É removido, Seu inimigo, Não fiquei triste, Mas todos os inimigos, Como a face mortal, Sempre acerta um golpe crítico, Seu HP de inimigo, Estive com 30%, Ou menos, É bom, Porque vai servir pro outro, O Reaper, Lá, Né, Opo de água, Opo de Fire, O de Fire, Tá aqui, Esse, Bendito aqui, Tch, Tch, Eu queria só aplicar isso daqui, Semi-Zer, Novo Gritico, 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 Porque bate em todo mundo, Né, E cria um inferno, Que infligida no constante, Impede o inimigo, Deve procurar HP, Cara, É o demônio, Essa skill aqui, Sério, Mano, Skill chata, Pra cacete, Cara, Mas como eu não preciso, Dar uma farmada, Nas torres, É, Eu vou, Investir no Dream Reaper, Que é desse danado, De água, Né, Eu vou precisar desse cara aqui, Da praga, Ele aumenta a taxa pra 100%, E diminui, Fica 3 rodadas ali, Daí ganha mais o stunzinho barato, Aqui, Que é 3 rodadas também, Só que eu só achei ele meio, Ruim, Por causa que ele tava, Arrumado errado, Cara, Essas runas aqui, Tão foda, Né, Essas runas de crítico, Ali, Né, Precisão, Eu acho que eu vou meter um HP nele, Não precisa de crítico, Porque ele só tem que dar o dodge, Né, Aí foda-se, Né, Velocidade, É porque eu acho que era por causa da velocidade, Cara, Eu acho que não tem runa de velocidade aqui, É, Me foguei, Opa, Tem essa runa aqui, Ah, GG, Ah não, Mas é taxa de crítico também, Puta, Energia que eu tô procurando, Tô ficando louco, Aí, Fechou, Cara, Res, Death, Manager, É bosta, Não tem HP, Cara, Mas, Vai ter, É outra runa bosta também, Puta que pariu, Bom, Era isso galera, É, Se você gostou do vídeo, Se dá like, Se compartilha aí, Que é muito importante, Meu set tá todo, Dos outros monstros aqui, Aí mano, Parei, Né, Tô upando aqui o Cult Girl, Tô de fatal, Mas cara, Eu quero colocar despair nela, Só falando pra vocês aí, Né, Porque assim, Eu tenho despair, Aqui, Ah, Eu posso arrancar o despair, Nossa mano, Eu acho que eu vou, Quando eu tiver troca de runas, De graça, Ah, Eu acho que eu vou arrancar, É, Vou, Bom, Eu vou tirar da, 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 Eu vou colocar aqui, Cara, Aí, A Shino, Eu deixo meio quebrada assim, Porque daí, Né, Foda-se a Shino, Literalmente, Azar, Cara, Azar, É o monstro de, De, De vento que eu preciso, É o monstro de vento que eu preciso, Mas e daí, Entendeu, Não tem problema, Né, Porque, Tipo, Putz, Cara, Vai pra defesa, É que é defesa, Cara, Eu preciso de ataque, Não vai servir essa runa aqui, E a Shino da full defesa, Ah, Defesa na Shino também, Essa de velocidade, Cara, É, Não dá nada, Cara, Eu vou dropar a runa das melhores, Lá, Pra o Kutgyu lá, E, Né, Ó, Não é o Kutgyu, É a novel, Tá bom, Galera, Era isso, É, Ainda tem esse piranhoto aqui também, Tem muito personagem aqui, Cara, Que não dá tempo de upar, E daí, Vou ter que ficar atacando esses bichos aqui, Pra upar sozinho, E, Etc, 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 Ah, As habilidades de esse pinguim aqui, Vem bosca, Ataca dois inimigos, Blá, 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 Em, Ao despertar ele ganha, Que provoca dois inimigos, Blá, 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 É ruim, Cara, Eu não gostei desse bicho de fogo, Se alguém tem aí, Paciência, Eu não gostei, Ai, Ai, Ah, Eu tô fazendo esses, Esses, Monstrinhos de, Agora, Porque, Eu vou precisar deles pra fazer tripo, No, Gigante, No gigante B10, Três deles, Que era fazer um arregaço, E mais um healer, E um outro qualquer, Um tanker, E um healer, Acho que já tá ótimo também, De preferência, De água, Ai, Eu vou, Dopei bastante em real round, Hi, 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 Mas, Eu vou, Primeiro, Upar eles, As skills aqui, E ai, Foca nessas daqui, Depois foca só na outra, E já era, E cara, Vem muito real round, Mano, Na moral, Mas, Vou deixar pra amanhã, Que eu já faço a quest lá, O, Cadê o, É esse cara aqui, Não, Não sei não, Se é verdade, Eu sei que eu tenho que pegar um taute, Pra começar a jogar os elefantes, Em cima dos elefantes, E usar ele pra defesa da, A defesa do baralho, Vou jogar ele pra cá, Mano, Esse outro aqui, É pra fazer uma experiência, Cara, Tem alguns monstros aqui, Que reduzem o ataque, A barra de ataque do inimigo, Mas, Enfim, Cadê o taute, Leva 15, É que não dá tempo galera, Realmente, Peço desculpa pra vocês, Talvez eu faça um gameplay, Amanhã também, Mas, Fiquem de olho no canal, Se inscrevam, Curtam, Compartilhem, Que é muito importante, Se não, Não tem visibilidade, E é isso, Se vocês não vierem, Atrás dos vídeos, Eu faço o possível, Compartilhando, Nos grupos do facebook, E no twitter, Certo, Então me siga ai, No twitter, No instagram, Instagram, Tá, E acho que era isso, Que eu tenho pra dizer, Pra vocês por hoje, E, Foi, Até isso eu vou, Resolvendo esse cubo mágico aqui, Já tá meio aqui resolvido, Tchau.